Existem muitas explicações para o dia 1º de abril ser considerado o dia da mentira. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França. Desde o início do século XVI, o ano novo era comemorado dia 25 de março, que era o início da primavera, e as comemorações seguiam até dia 1º de abril. Acontece que em 1564 foi adotado o calendário gregoriano na França, e o ano novo passou a ser dia 1º de janeiro. Mas daí pronto, muita gente viu nisso uma brincadeira garantida. Então passaram a criar festas, fantasias, dar presente para o pessoal dia 1º de abril, para, claro, tirar um sarro com o pessoal, né? Pronto, agora você já sabe a origem do dia da mentira. Mas vamos conferir se o pessoal anda pregando muita peça nesse dia? Vem comigo! Então já encontrei aqui a vovó e o neto. E aí, vocês já pregaram alguma peça hoje? Olha, hoje não, mas antigamente, na minha época, a gente fazia, só que eu não lembro, né? Assim, mas era mentirinha gostosa. Outros anos a gente já pregou peça, mas hoje eu caí na brincadeira. Tive um amigo nosso de Florianópolis aqui na nossa casa, e ele disse, nossa, eu fiz essa reportagem, caiu a ponte, se ilusa, e todo mundo já ficou apavorado, que gosta muito de Florianópolis, né? Daí, não, mentira, é 1º de abril. A pessoa que a gente fazia ficava meio chateadinha na hora, mas depois ria junto, brincava junto. É engraçado, né? Porque eu peguei a peça nas pessoas, já é comum, assim, nesse dia a gente ficar prestando atenção no que estão dizendo pra nós, né? E tem mais gente pregando peça por aqui. Julie, conta pra mim, pregou peça já em alguém hoje? É, então, preguei, sim. Sim, o meu patrão foi lá em casa hoje levar serviço, e eu olhei bem sério pra ele e disse, cara, é o último trabalho que eu tô fazendo pra ti, infelizmente, não vou mais trabalhar pra ti esse ano. Como não? Vai me deixar na mão? Disse, não, 1º de abril, né? Faz parte. Daí, caí na gargalhada. Eu botei relacionamento sério no Facebook. Ai, 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 tu não tem família no Facebook, eles não vão falar nada, ou tu botou mais pros amigos? Não, eu tenho família, só que já avisei pra eles que é brincadeira, né? Daí, só os amigos que caem. Hoje ainda não, mas tô pensando em mandar um WhatsApp pra minha mãe depois, que amanhã é a melhor coisa pra eu ter que pregar peça, né? Mãe e vó, cai fácil, né? Assim, já... já menti. Agora eu encontrei algumas crianças, e diz que criança é muito verdadeira, muito sincera na resposta. Então, deixa eu vir aqui, deixa eu conversar com vocês. Me contem uma coisa, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Você faz algumas mentirinhas de vez em quando? Sim. É? O que que você faz? É, mento de vez em quando. Caramba, e sua mamãe, o que que ela diz disso? Fica braba. E aí, o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, conta pra mim. Você prega alguma mentira? Já pregou alguém pra hoje, dia 1º de abril? Não, hoje não. Nem hoje, nem nos outros dias também, não. Já pregou peça com alguém? Já. O que que você fez? Falei que eu ia me mudar. Bem pra onde? Ah, ia pra onde? Pra Fomerode. Agora, será o que as pessoas acham do dia da mentira? Tô aqui com o Jorge. Jorge, o que que você acha? Ah, se for uma brincadeirinha, assim, de bom gosto, de bom tom, passa tranquilo, né? O problema é quando pega um pouco mais pesado e tal. Não gosto. Nunca gostei, talvez quando era mais nova, podia até ter brincado, assim. No dia de hoje, tipo, 1º de abril, eu acho que é legal. Talvez, assim, a gente não, não digo que é mentira, mas... Aos poucos ela vai assumindo, gente. É, como eu tenho filha, a gente tem que dizer alguma coisa, mas nada, assim, daquelas mentiras que eu acho que possa acabar magoando alguém ou prejudicando alguém, né? Quanto a isso, daí eu já não sou nem um pouco a favor. Não acho bom, porque eu tenho dois filhos, né? Não, não acho legal. Ah, quando precisa é bom, né? Tem aquela mentirinha do bem? Sim, tem sempre que buscar a melhor forma, né, de tentar contornar alguma situação, né? Às vezes não tem como falar 100% a verdade, né? E claro que eu não poderia encerrar essa reportagem sem pregar a peça em alguém, né? E a minha grande escolhida foi a Gisele, apresentadora. Vamos tentar, eu vou ligar pra ela, vou falar que o nosso cinegrafista, o Lucas, não me tratou muito bem, que quis ir embora antes mesmo de eu encerrar a reportagem. Vamos ver se ela vai acreditar. Vou ligar pra ela, tá, gente? Vamos lá. Alô? Oi, é a Gi? É a Gi. Ah, oi, Gi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Não, desculpa te ligar agora, tá? Eu sei que não estás no teu horário de trabalho, mas é que... Não, mas é que eu tô um pouco desesperada aqui. É que, na verdade, eu fui fazer a reportagem lá, e... Lá de jogos, sabe? Aham. E daí eu não sei porquê, o Lucas ficou meio impaciente, daí ele, sei lá o que que deu, assim, na verdade. E daí eu tô até nervosa, assim, porque... E daí ele me deixou aqui na TV, ficou falando que ia falar um monte de mim... Sabe aquele jeito do Lucas, né? Aham. Daí, ai, guriada, eu tô nervosa, porque... Até eu ia lá no Ramiro Rijker fazer uma enquete, mas nem fui, porque... Tipo... Eu não sei, mas aí tu sabe o que que eu faço, porque, na verdade, ele era pra estar aqui pra fazer o jogo, mas eu acho que ele nem vai ficar aqui. Nossa, mas o que que... O que que aconteceu? Você tava fazendo a matéria, ele começou a pirar? É, ele começou a pirar, ele começou a dizer que eu não tinha que mandar nele, que eu não podia falar nada. E, ai, daí ele... Ah, enfim, ai... Ai, eu nem sei o que te dizer, Gi. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, mas conseguiu terminar essa matéria aí? Não, o pior é que eu nem consegui, né? Porque daí ele começou a se desesperar lá, eu nem consegui. E, pior, né? Fez eu passar vergonha na frente de todo mundo. Nossa, bora. Daí, eu não sei o que que eu faço. Tá. É... A matéria, então, ficou incompleta. Faltou fazer o quê? Ah, faltou um monte de... Um monte de coisa. Nem vou conseguir terminar. Com o que tem, não dá pra fazer. Não dá? Mãe, é que tá. E daí, agora eu não sei. Não sei o que que eu faço. Bom, calma. Não tenho o que fazer. Se o guri pirou... Vamos esperar a segunda-feira pra ver o que a gente faz com o que a gente tem. E vamos... Acabamos perdendo, né? E vamos conversar, ver o que acontece. O que que houve. Entender o que que aconteceu. Qual foi a... O motivo da reação dele. Se ele tava com algum problema, enfim. É, eu realmente não sei. Não sei mesmo. Mas é primeiro de abril! Ah! Ai, que feliz! Ai, que susto! É, é primeiro de abril e eu tô te colocando na minha reportagem, tá? Todo mundo tá te ouvindo. Manda um beijo aí. Filha da mãe! Puta, que que deu nunca, cara? Eu não ia fazer isso. Claro que eu ia te colocar na minha reportagem, né? Então manda um beijo aí pra encerrar a reportagem. Então, tá bom. Um beijo pra Dona Frey, pra todo mundo que tá aí vendo esse mico. E, né, primeiro de abril tá aí pra todo mundo cair. Tá bom. Beijo, Gi. Bom final de semana. Abraço. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Gente, a Gi caiu super na minha mentirinha de primeiro de abril. E você, pregou alguma peça no dia primeiro de abril? Eu encerro por aqui. Beijo, Gi. Desculpa, tá?